A primeira edição do programa Chef Best na Feira, que é uma parceria entre a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo e a ETEC Benedito Storani, por meio do curso técnico em cozinha, foi realizada na Feira do Produtor Rural, no Jardim Samambaia. Isso é um piloto, com o mote de transformar a feira em uma experiência culinária, então a gente está testando nessa feira, que é na Feira do Produtor Rural, e o tema desta é a utilização de panques, que é plantas não alimentícias, na gastronomia. O coordenador do curso da ETEC Best ressalta que promover esse workshop na feira ajuda a conscientizar a população vão aproveitar a sazonalidade dos alimentos de forma saudável e nutritiva. A gente vai fazer peixinho, que é uma panque, vai fazer orapronobis, que muita gente lá de Minas Gerais conhece, mas aqui no Sudeste a gente pouco conhece, mas basicamente é isso. Uma outra proposta é a questão da conscientização, a gente tem uma quantidade absurda de alimentos sendo jogados fora, as pessoas jogam um talo fora, jogam uma folha fora, isso a gente pode produzir uma salada, pode fazer um molho, enfim, a ideia principal é essa. E se você pudesse sentir o cheirinho desse ovo mexido, ah, não resistiria não. A base do ingrediente é uma planta que se chama peixinho, conhecida entre as chamadas plantas alimentícias não convencionais. E para acompanhar fizeram até uma salada tropical, com orapronobis. Hum, até eu fui experimentar. Nós higienizamos o peixinho, que seria este, nós lavamos muito bem, cortamos, refogamos com azeite, pimenta e sal. Nós acrescentamos nessa preparação o talo da beterraba, que muitas vezes é desprezado, ele é rico em nutrientes, tem muitas vitaminas, e aí nós montamos essa composição. E será que os visitantes aprovaram esse prato gastronômico diferenciado? Sensacional, eu não conheci o peixinho, eu não peguei a preparação, mas o gosto é muito bom. Muito aprovado, uma delícia. Eu normalmente, a beterraba, eu sempre jogo fora o caule dela com as folhas, né? E eu vi aí eles fazerem, aí fica uma delícia, vou aproveitar agora. Olha só, e até o pequeno Antônio gostou dos ovos mexidos, super nutritivos. Ele está comendo, olha aí, comeu tudo. Comeu tudo, até pegar mais? Tchau. 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 Tchau.